A história da humanidade, que as pessoas sempre escolheram o caminho da maldição Mas a palavra fala, há dois caminhos que eu coloco em tua frente O caminho da maldição, o caminho da bênção Escolha o caminho da bênção para que é viva Pouso Pilatos, ele tinha toda a autoridade sobre o excesso do Romano Pouso Pilatos tinha toda a autoridade sobre a sua administração No seu governo, representante de César, o maior império romano daquela época Mas diante da verdade, ele não sabia como administrar Ele não sabia como lidar com aquela verdade Estava muito além das suas capacidades E ele tentava negociar com as pessoas Ora, esse homem, eu não vejo mal com ele Eu não vejo maldade nesse homem Eu não vejo nada de errado nesse homem O que vocês venham trazer até mim para que eu possa condená-lo? Eu não vejo maldade nenhuma nesse homem Para que eu possa romper os dias Faz as pessoas Livra do mal Em nome de Jesus Cristo E fortalece, pai, o coração Tu és o Deus vivo Portanto esvita Tu és o Deus que socorre O Deus que ajuda No nome de Jesus Cristo assassinaram Jesus Cristo, fortalece, Pai, em o nome de Jesus Cristo, abençoa, dê força, Senhor, renova, ajuda, Senhor, é o que nós te pedimos, Pai, e já agradecemos, no nome de Jesus Cristo, e até hoje, essa verdade, eu tolo nos corações, dos seres humanos, até hoje, essa verdade, ecoa em cada coração, martelando, batendo a porta de cada coração, como o sangue de Jesus, derramado da cruz, para que você hoje, possa receber, de Deus, essa verdade, se chama Jesus Cristo, põe a tua mão aqui, opera Deus na vida de teu filho, em nome de Jesus Cristo, é a verdade, que te cura, é a verdade, que te salva, é a verdade, que te salva, é a verdade, lhe fortalece, Pai, Deus, em nome de Jesus, rompe Deus as cadeias, quebra Deus os laços, da vitória, opera Deus na sua vida, em nome de Jesus Cristo, no mundo espiritual, Deus, quebra agora, Deus, todo o intento do mal, Pai, visita-lhe o coração, Pai, para ser reto, para ser fiel, para ser forte, em nome de Jesus Cristo, guia-lhe os passos, Pai, move as águas, Pai, responde, é a verdade, que lua no coração, conforme o meio, é a verdade, que liberta o homem, é a verdade, que tira o homem das trevas, é a verdade, que desperta a alma que dorme, no sono do pecado, é a verdade, que traz o homem de volta, a presença de Deus, que é a nova aliança, quebrada pelo pecado, a consequência do pecado, meu irmão, é a morte, a consequência do pecado, de uma vida sem Deus, irmão, é a perdição eterna, Satanás semeia a mentira, no coração do homem, e Jesus veio, testificar a verdade, Jesus veio mostrar a verdade, Jesus Cristo veio, revelar a verdade, para o homem, poder viver pela verdade, Deus, deu o mandamento, para Adão e Eva, lá no jardim do Éden, e qual foi o mandamento, irmão, o mandamento, foi esse, olha, você está vendo, você está vendo, esta árvore, que está plantada, no meio do jardim, do conhecimento, do bem e do mal, estou vendo, então, não toque desse fruto, não coma desse fruto, porque, o dia que dele comer, certamente morreréis, eu quero dizer aqui, para você, meu irmão, na interpretação, do contexto, do texto, dessa palavra, tecnicamente, Deus disse, viva pela obediência, a minha palavra, que procede, da minha louca, porque se você, escolher viver, segundo o teu próprio entendimento, fazendo a tua própria vontade, fora da minha palavra, certamente morrerás, viva pela obediência, a palavra, a verdade, de Cristo, de Deus, viva pela obediência, a minha palavra, eu indico a vocês, vivam pela obediência, a minha palavra, não desobedeçam, a minha palavra, não desobedeçam, ao meu mandamento, não me desobedeçam, vivam pela obediência, a minha palavra, pois se obedeceres, a minha palavra, se obedeceres, o meu mandamento, certamente me vereis, mas se desobedecerem, a minha palavra, se desobedecerem, o meu mandamento, certamente morreréis, então Adão e Eva, conheciam a verdade, tudo em cima, a palavra, porque receberam, com a boca de Deus, a palavra, a palavra de vida, não comam, não façam isso, senão morrerão.